Bancadão Chacal Vai começar o baile da Colômbia! Eu só quero é ser feliz Andar com a sua mente na favela de Holândia Quem tá solteiro? E poder me orgulhar E ter a consciência Que de Holândia é meu lugar Quem vai endoidar joga tudo pra cima! Quem gosta de fazer fumaça? Quem tá solteiro joga tudo pra cima! Quem não tem hora pra chegar em casa Joga tudo pra cima! Quem é de Holândia faz barulho! Ele chegou! O DJ dos Rocks Doidos Foi o parceiro Genécio Morão Tô na galera do 42 aqui do ladinho Vem todo mundo! Vem, que vem! Cadê? Vá! Cadê? 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 É o baile da Colômbia! Mais um ano! Mais um ano! Em nome de Tira Barca e Evento Ronald O animal tá na área! O animal toca tudo! Colômbia Vai começar! Vai começar! Vai começar! Vai começar! O baile da Colômbia! Vai começar! O baile da Colômbia! Hoje! Em De Holândia, brother! Colômbia Quantum of Honda 20 agressivos, 150 fluiu Devando levar as pessoas no投稿 Eu sou ruim Iô borders Rapaziada de mística, negra a��osa PD Seja uma grejana vai vir no Kevin certo Não tem bosão que fala mexer Seja no linsa, no PPG Pode começar a descer Aquina idosa vem jogando A banda fecha com que datinha Façando e me sensualizando, eu dou aquela sorte A velha idosa vem jogando, abre, fecha, clica Cala o meu parceiro, evando o vidro Eu dou aquela sorte Ele é o lado da primeira em cima, a dama Tayane Castro Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero ousadia Lá começa de novo E só termina de dia Quem vai amante é cê jogar pra cima Tá na pista Beija ela na boquinha Tá na pista Beija ela na boquinha Beija ela na boquinha Beija ela na boquinha Os homens do Menari, o São Francisco Já na área, exército E o Júnior, o Júnior, o Batidão, o Burequim Detonando no pancadão, já que é o garoto Doce esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça É pra sair do chão É pra sair do chão Valendo Toda bem a galera dos Labarcas e evento Já na área, minha patrocha E a pro monte Ela e o Ronald Toma, 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 toma Toma aqui, toma aqui, toma Contando uns plaquês de cem Dentro de um Citroën E o que? É nóis convida porque sabe que elas vêm De transporte nóis tá bem De Hornet ou Rio e sem Kawasaki, tem bandido RR No batidão, no batidão, no batidão Valendo Eu vou de onete, de amarote, vinte mil Mais amor menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze Mais sete é vinte e um Na Leste, mandou pro recalque Galera do Papão, joga a mãozinha lá pra cima Quem torce pro papão, joga a mãozinha lá pra cima Eu quero ouvir bem forte, eu quero ouvir bem forte Eu vou cantar pra tu Uma lista branca, outra lista azul Vai! Uma lista branca, outra lista azul E quem torce pro clube do emo, faz barulho aí, vai Quem torce pro leão, faz o sinal da periquita Só quem torce pro leão, vai Quem torce pro leão, joga a mãozinha lá pra cima E vem comigo assim, ó E vem comigo assim, ó Sai! Sai da frente! De novo vai! Sai! Sai da frente! Bagulho doido! Vou, 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 vou ter paz por Vou ter paz por A Carol senta caixote E a Juju acabou caixou Vou ter paz por A Carol senta caixote E a Juju acabou caixou Essa vida de solteiro Quem tá solteiro, joga a mão pra cima Só quem não deve nada pra ninguém, faz barulho aí, na moral Quem tá solteiro em Deolândia faz barulho Agora é o seguinte, quem tava namorando, quem tava casado e ficou solteiro, vai jogar as duas mãos pra cima aí E vem comigo assim, quem tá casado fica em casa, solteiros comemoram Aí o cara tá solteiro em Deolândia e vai passar visão Puxa lá nas canta, adião na cintura, bonés e pra trás Puxa lá nas canta, adião E a Juju acabou caixou Muito obrigado, rapaziada do ponte do lanche Rapaziada que patrocinou aí o Las Bacas, eventos O Tinaldo, tudo bem? E a Rosene e meu parceiro Sairo Mercado do Gui Toca do Lobo Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É, nós é bandido e nós não namora É só um pet rale e vai embora É só eu fiz pra tu Pra endoidar tudo e em Deulantia Baile da Colômbia Vem deslizando devagar, vem cachorra Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas é vale pra tu não É pancadão, chacal Eu que sabotei, o coputo é essa piranha Eu que sabotei, o coputo é essa piranha Fala meu parceiro Robson, lá do KM42 da natureza Tá na área meu parceiro velho, tá todo mundo aí Alô GG Meu parceiro GG, 360, já na área brother Uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Aí de repente, o cara vê a ex dele aí no meião brother E ela já tá tirando a brava Aí o cara passa a visão pra ela Foi até bom te encontrar Mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me engano Se tu quiser queimar um balão Me chama, chama Me chama, me chama Parceiro também, Elenilson Santos, já na área Próximo sábado vai ser no Guarajuba, maninho Hoje eu vou para na Gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar Fala Paulinha Direto da cidade, nós vamos por aqui com a gente A gente Jaime Esse é parceiro também Dá-lhe Jaime Me desculpa pai, me desculpa mãe Eu vou só pro chefe da cintura Eu vou só pro chefe da cintura E quando eu sentei Fala meu parceiro Rony Ronsani Aqui com a gente Sabrina Eu conheci o Paz Pelo lado do setor Aí ele veio E de jeito me pegou Oi, de jeito me, de jeito me, de jeito me pegou Oi, de jeito me, de jeito me, de jeito me pegou Oi, de jeito me, de jeito me pegou Pega, pega, pega Eu tô voando alto Trabalhando dobrada Eu tô voando alto Mas todo mundo quer bagulho doido no baile da Colômbia Em Deolândia Aniversário do Las Macas, é vindos Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisavam Pode crer Pode crer Tu quer ou não quer Você quer ou não quer Vou te apresentar Tu quer ou não quer Você quer ou não quer Vou te oferecer, peru Tu aceita se quiser Sabe quem tá na área, Maninho? Meu parceiro Sérgio Mala tá no circuito, ó Sérgio Mala Ele o Sushu Sushu Tu quer ou não quer Você quer ou não quer Vou te oferecer, peru Tu aceita se quiser Tu quer ou não quer Você quer ou não quer Vou te oferecer, peru Tu aceita se quiser Eu tô embrasado, vou perguntar pra ela E ela me chamou e falou que gostou e quer Tá nela também, meu parceiro, o Rosinho também em cima O Rosinho Silva, da Alice, a Transporte já não se cuidou Respira um pouco, toma a voz E ela sentou e gostou, pico e gostou Tem pulo que ser firme e chambu de amor E ela sentou e gostou, pico e gostou E ela sentou e gostou, pico e gostou Tem pulo que ser firme e chambu de amor E ela sentou e gostou, pico e gostou Chama do dia amor Vítimo usado, lorado, brado ok Sempre trajado, no rosto Quem tá com dinheiro? Consequentemente vai rolar o pente certo Tudo indicar, a Seolândia vai ser foda Cozinhas daquela, mais pra frente, pica e brilho Evandro Vindros por ali também, meu brother Prepara tudo, Evandro Vindros Próximo sábado e domingo Vai ser lá no teu setor Guarachum Chama todo mundo E noida Maninho também Quarto aniversário dos Dos megas também vai ser Dia 25, 26 de abril Lá na Vila Beira Maracuro Sabe, irmão? Mais um CD que vai arrebentar Morar aniversário dos megas É pulga na zona de casa Vou atrás das botas Quero matar o rata E hoje é dia de balada Pega a pulga É pulga na zona de casa Vou atrás das botas Prepara tudo que já chegou O animal toca tudo Pega a pulga Pega a pulga De graça Ei, menino Carro da pra frente É a zona de casa É pulga na zona de casa Vou atrás das botas Quero cachorrada Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me saindo Sensualizando, vai No teu jeito que eu Quero me amarro De quatro eu jogo rabos Sequência de Toma, toma Quatro De quatro eu jogo rabos De quatro eu jogo rabos Sequência de Toma, toma Sequência de Vá por Quatro eu jogo rabos CD 380 por aqui com a gente Frente a frente No animal toca tudo A rapaziada do exército Eu jogo rabos É Tá todo mundo aí Vai começar o combate Já começou Oi, soca, soca Toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca Toma, toma Bate, bate com vontade Oi, soca, soca Toma, toma Pancadão, chacal Bora pro segundo Rádio, tá aí Vamos embora, você vai Chama ela Vai começar o combate Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá vontade de me dar gostosa Josimar Se eu chamo no neti Rock doido Cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile Mais um 9-9 eu pago Piloto vai descer na nossa Esquente no carro Então chama que ela vem E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu neném E a galera chegando Josimar em peso A galera chegou invadindo Só quem tem um vizinho invejoso Levanta a mão pra cima aí Aquele vizinho Aquela vizinha Que não para de falar No teu nome o dia inteiro Canta pra ele Canta pra ela assim Quero que tu vá Vai tomar no cu Parar de tomar conta Da minha vida E vai Pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo Tolerância zero Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama O DJ dos Rocks Doidos Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama Da verdinha um real Minha mãe já pegou O meu pai já pegou A minha voz já pegou Genésio Enderson Lima também no apoio Enderson falou que vinha Meu irmão E tá aqui no apoio Esse moleque doido Joga aí vai Ele já tá aí mesmo Ficou bom na mão Ficou bom na mão Só se vai também Não gosta de parceiro Rony Rosane Ele A Sabrina Galera lá do azul Que mais? O que ela quer? Quer dar pra mim Ser amiga da minha mina O meu parceiro Jairo Meu irmão O homem que comanda Em Belém do Pará Marituba A Manideua O homem que comanda Santa Isabel O homem que comanda Vista do Instagram Vila da Cuba Vamos lá Esse é moleque doido Sai pra lá fiel Vem pra cá amante Oi Sai pra lá fiel Também aqui na frente Me falaram que ele tava aí na frente Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tô tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro E aí Toda a nossa família Também lá na Santa Clara Meu parceiro GG O chá no circuito Valeu Guarutinho é muito showbê Tô pra de pelo Tu tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro Sobrevoa, sobrevoa Sobrevoa hoje de Eulantia No Vale da Colômbia Aniversário do Las Marcas e Aventos E chama a bandida Pra dar uma volta De helicóptero Tu vai foder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha Dentro do helicóptero DJ Guga é o piloto E o Pia é o copiloto Sozimar é o piloto E o Rodrigo é o copiloto Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Piranha tu quis no céu Tu tá no céu Qual que vai ser? Piranha tu quis no céu Tu tá no céu Qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Genésio Moral Tá na área Aproveita Aproveita É o melhor momento da sua vida Odessa xereca Eu te java Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero putaria Lá começa de noite A minha amiga é Nanda Moraes E o ponte das anjinhas Nas anjinhas Já já também nosso parceiro Nosso menino de DJ DJ Sune um batidão por aqui O cara que é respeitado e considerado na região Vai estar por aqui com a gente Vem junto com a Júlio Batinão Ele tá enchendo o saco Me chamando de amor Eu vou pro baile Toma aqui, toma aqui, toma Até o chão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Desce, desce que desce, que desce, desce Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ Guga, nós invadimos de penetra E comemos o Varay Xereca Varay Xereca Eu sou Evandro Só vou comparecer com o Rogerinho Do gol mal criado Vai fora, bebê Cheguei Sossama também Anderson Anderson Lima também que já tá dando aquele apoio na mídia do Shaquel Anderson Lima lá do Anani, meu sobrinho tá na área Pago na segunda Garotinho Vou te explicar Coré da parada Primeira vez eu paguei Segunda ela quis dar de graça Chama, 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 chama as amigas da sua festinha Chama, 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 chama as amigas da sua Chama elas vai Chama pra hoje a gente tem festinha E quem é holandês é putaria 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 As Kuguga é só putaria 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 O grave faz dum E a bunda dela bate 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 que bate Bate o rabentão Vai no chão 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 No chão No chão Idiota 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 Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca Idiota 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 Quer sentar na minha piroca Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca Transava todo dia Tu se fodeu agora tu tá depressiva Vem que esse minha csss Parada do seguinte, brother O cara brigou com a mulher Deixou ela pra vir curtir o chacal E quando ele saiu de casa Ele falou assim pra ela, namorar, namorar Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que subiu da minha vida Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que subiu da minha vida Ah, mano, mas a mulher dele não deixou barato não Falou que encontrar ele lá no chacal E o bagulho endoidal É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sombra se lhe ok, a unha tá ok Brota no chacal pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez Cabelo ok, sobrancelho ok Maquiagem ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Josimar tá tudo nos menos certo Josimar Na esquerda do carnaval em Curuçá Tem pancadão chacal no bloco me beija Arrebentando em Curuçá O melhor carnaval do estado do Pará Josimar ganha parada em Curuçá Josimar O bagulho vai ser mil graus, brother Vai ter rock doido elétrico, prepara tudo, Andrei Alô meu parceiro Alex Matarazzo Uhul, meu amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca aceitei Bota, tira e empurre, encaixar, mas é cê machucar Justiça a Cersenar Só que acendo Bota, tire, piripa e bota, bota, tire, piripa e encaixa 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 Parabéns, xerente, crime Xervenia da produção New Don Vem, 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 vem Vem sentado Vem, 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 vem Vem sentado Ela quer cular com os caras porque os caras é milionário Ela quer cular com os caras porque os caras é milionário Aí bandido, hoje tu vai fudendo já Aí piranha, hoje tu vai fudendo já Aí piranha, hoje tu vai fudendo já Ela quer sair de São Paulo e ir transando pra outro estado Aí piranha, hoje tu vai fudendo já Aí piranha, hoje tu vai fudendo já Aí piranha, hoje tu vai fudendo já Aperta o cinto, tira a calcinha e fica suave Já prepara a bucetinha pra tu dar na era tal São os pato cara que a bandida se amarra São os pato cara que a bandida se amarra Jogador, empresário, artista E o dono da quebrada E o dono da quebrada E o dono da quebrada Então deixa ela, deixa ela Para de cuidar da porra da vida dela Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xeré Pra poder dar a xeré Vai noita tudo e deu longe Aniversário do Las Marcas e eventos maninho Vários vieram a milhão e votaram a dez milhão Vários vieram a milhão e votaram a dez milhão Sabe por quê? Ela só dá pra pata Ela só dá pra pata Jossimar também primeiro O bingão da equipe rock doido vai ser Em boa fortuna com o caminhão subessoa DJ Jossimar O DJ, o DJ Dos Rocks Doido O DJ dos Rocks Doidos chegou Tô na área Da liquidada DJ Jossimar Pra começar o Rock Doido em Deolândia Só quem tá pronto pra viver altas emoções nesta noite E com o Silbali da Colômbia Sem ter hora pra chegar em casa Faz barulho Vá! 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 Toma que toma que toma, toma batida pra endoida nunca que é tomar São os quatro cara que a bandida se amar Jogador, empresário, artista e o dono da quebrada E o dono da quebrada Esse é o DJ Paulinho E o dono da quebrada Nós é bandido e nós não namora 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 Já na superpeça do Real Madrid Em Vissalé de Terralda Tem um pancadão, o chacal e o sono A carroça da saudade Dois e três de maio, garoto Vai sempre assombra a todo lado O meu amigo Rogerinho No gol mal criado lá de São João da Ponta Ele e toda a galera Valeu, tamo junto, brother Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau O bagulho tá mil grau Põe a mãozinha pra cima e grita Põe a mãozinha 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 Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz Mas no final, olha a merda que eu fiz Vai no batidão, no batidão, no batidão E doida tudo Prepara tudo, Guarachuba, próximo sábado Aniversário do Nigo vai ser em Guarachuba Vai que o animal toca tudo Pânca, dê um chacal Isso, Guarachuba, aniversário do Nigo Tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock Eu tô no rock, eu tô no rock Pra puxar cá o que tá tocando De boné pra trás, de bloco na cintura De boné pra trás, de bloco na cintura Ela vem roçando, vai jogando a bunda Ela vem roçando, vai jogando a bunda O chacal que tá tocando Tá tocando tudo Explode o bagulho O nosso parceiro vem o genésio moral por aqui O chacal já tá no Jária A galera também do Ananime, o parceiro Enderson Lima O chá não se cuida, tomando tonas, meu irmão Tá todo mundo aí Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Eu sou meio DJ Josima e Vá, Timu, te penetra E comemo várias xerecas Vara xereca, vara xereca, vara xereca Rico mesmo, vara xereca Vara xereca, vara xereca, vara xereca Rico mesmo, vara xereca Cheguei Chega o bagulho doido Explode o bagulho Então fogo no parque Então fogo no parque, 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 então fogo no parque Toma, 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 toma batidão Idiota, 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 idiota Toma um chifre pra caralho e quer sentar na minha peça Mas vai ser o Fabinho do Rock doido Ele o velho lá do 42 Genésio mora Toma, 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 toma batidão Toma batidão, toma batidão Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Toma, 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 toma Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Todo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode, pode, pode Bora, Sérgio, bora lá Pode, 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 pode Sérgio Mala Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Nunca mais vai lembrar de ninguém Sou teu louco, cê é meu também Superhot vai ler Superhot vai ler Ela quer colar com os caras porque os caras é milionário Aê piranha, hoje tu vai fudendo já, aê piranha, hoje tu vai fudendo já Mas você no natureza do grau, Gabi é o lado da primeirice Aí bandido, hoje tu vai Aê piranha, hoje tu vai fudendo já, aê piranha, hoje tu vai fudendo já Toda a galera também lá do Corqueiro, já na área Tomando muita gelada, meu irmão, saldo positivo Pokémon é a vontade de eu matar, deixar demais Então joga, joga na cara, que o beco é a vontade da uma saudade E ela joga, joga, joga na nenhuma causa, que o beco é a vontade E ela joga, joga na nenhuma causa, joga darker ENTÃO JANA, J Winston Sineio, bate um por aqui detonando PANCADÃO O CHACAL Olá minha galera, aí do Saldo Positivo aí no B dato Olha o meu filho doido! Olha o meu família sapucaia, é o doido! Mais pálvora! Oh que doido! E doida maninho! Toda aquela também lá de São Francisco já na área! É muito chupa, é muito gelo, meu irmão! Fala, Xuxu! Xuxu! Gulars! Vai pra lá, fiel! Toma, toma, toma no solinho! Toma no solinho, toma no solinho e…" Bute lá nas cartas, radinho na cintura, ólez impa atras Toca ska nu puta, ólez impa atras Toca ska nu puta, ólez impa atras Pegapera! Só se é uma dob Umsuggerente drive Se tu fosse mil graus, não era ex, era tu não Se tu fosse mil graus, não era ex, era tu não Eu gosto no solinho, vai, no solinho, no solinho, no solinho, no solinho, no solinho, no solinho, vai Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar mal Vai pro Chacau, quem é Chacau, vai pro Chacau, quem é Chacau, já tá em Deutlândia Vai pro Chacau É pressurador todo mundo Bora Giovanni, Nilton, Jaime, Wellington A minha produção mil graus Espádio da Cura Mais pálvora Toma batidão, toma, toma, toma batidão, toma batidão, toma batidão É pra enoitar tudo Eu vi o mano sentado lá na esquina Na humildade parei pra desenrolar Tava vendendo maconha e cocaína Abonado naquele clima, portanto, fuso a carro Falou pra mim que tava na vida Só se mata bem Vai ter a volta do animando Tocar tudo Tocar tudo Aqui em Deutlândia Em setembro, no bosque do Bandeirinho Os banheiros também do mil graus já tão na área Valeu! Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Chaculete 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 Prepara tudo que tá chegando o carnaval de Curussabrone E o bagulho vai ser mil graus Bloco me beija Chaculete É coca da boa É coca da boa É coca da boa É coca da boa Só se mata bem nossa produção Agora O nosso parceiro Xuxa das Produções Já parceria com o Pagadão Chacal Já tá no nosso telão aí Xuxa das Produções Meu irmão é parceiro Do Animal Toca Tudo Bem bom bom com o Garamoo Bem bom bom Caramoo Se liguei e deve estar ocupado É coca do zero Se liguei e deve estar ocupado tudo bem Vem bom? Que volvafica tão? E quem mandou você brincar? Ah... Veinho O parceiro Malisson, Carlos, Adrianos, Muleque Doido, Lá de Marapani, Anderson Lima, Genésimo Eu era feio e ninguém me queria, só me dava se eu desse Melissa Eu sou patrão agora, eu tenho uma moto e as novinha me adora Eu tenho uma moto e as novinha do chacal, elas me adora As novinha do chacal, galera do assunto, vem por aqui, rapaziada do Pompim Somos João da Ponta, tá todo mundo aí Acelera! Acelera do estilo Fórmula 1, vai! Acelera, acelera, acelera! Acelera! Toma, 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 toma! Acelera, acelera! Acelera, acelera! Acelera, acelera! Acelera, acelera! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo, marquinha, com Brasília ok, a unha tá ok Brota no chacal Brota no bairro, meu parceiro Jaime, meu irmão Ele e toda a galera, ele trouxe toda a tropa, Rodrigo Gino Dá-lhe Jaime Brota no bairro, meu irmão Ele sabe que aquele tem moral, meu irmão, como sempre É parceiro e é totó com banda, não chacal, Jaime Galera do Barcelona lá na curva O meu parceiro Genésio Moral já não apoia Genésio Moral tá na área Eu tô subindo em amor, você pensa que eu já dei Te falei, não acredito, juro que eu nunca saquei A ICM é TMT, esse é o DJ Paulinho Bota, tira, empurra, encaixa, mas você machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas você machuca Eu jogo o rabo, se quase, eu jogo o rabo, se é pinciado Cliver Se é de mapa, o rabo, se quase, eu jogo o rabo, se é pinciado Toma, toma, se é de mapa A vez que se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria, na teve a mesa mais farta era do vizinho Quantas vezes me senti sozinho Giovani Espelho, mas capaz de descer minha fé, expressar minha dor, chorando o joelho Todo sonho das águas, tá foi uma sonha, tá foi uma sonha, tá foi uma sonha Pra eu, tá foi boizado, eu sou palhaço, quem é tipo meu E quatro amigo meu, e pro crime de ontário Fala meu parceiro, Roberson também Vai, 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 vai Panca, 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 deu um chaca Olha quem tá na área, maninho Professor Marcos Paulo Para Sérgio Mala Sérgio Mala Alô, Xuxu Xuxu Os olhos sem cheirão de lágrimas Suíta voltando De volta, suíta no chacal O meu patrocinador também, Evandro Vidros Ele é Tayane Castro, já na área E Nilson Santos Por aqui com a gente, próximo sábado Vai ser no Guarajuba Evandro Vidros Evandro Vidros Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Família Sabu Gaia aqui na Precha, homem Precha, precha com o animal, toca tudo valendo, meu irmão De liberdade Família Sabu Gaia já na área Cara de todo este meu sentimento Sentimento Mó God Eu vou parar na maiola Felipe Fica de manola Resta com o chefinho do jeitinho queير amazing Vai ficar chats Toma que toma, 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 toma Toma Toma, 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 toma Toma o seu sentimento Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem E as que pisavam, hoje em dia tá rendendo O R.B. tirou a nossa topa terra O meu trate é lixo, mas é hétero pra ninguém Eu vou batar ganchete pra multiplicar meus Fala, Mamute! S.S. também do Saulo Positivo aqui na frente com a gente Galena de São Francisco por aqui, daqui, daqui, daqui Deu com o meu nome O meu amigo velho lá do quilômetro 42 Também já tá aqui no Apoiolão, velho! Não entendi, te amo e não quis aceitar Você nem ao menos tentou Consertar o que fez Sofri e senti essa dor Mas não vou chorar Lutei por nós dois Não vou desistir Você é meu Você é meu Jamais vai lembrar de ninguém Sou teu amor, você é meu também Se eu tô no Larbarca É, super mó, te vai ver Família 5G também Pra lembrar de ninguém Aqui de Leorlan já Família 5G Eu também Tá todo mundo aí curtindo o animal Toca tudo Pancadão Chacau A cara de vapa que me inava louca Já bateu na minha cara Por causa das vaça toda Ela é folgada E as vezes ela surta Quando eu ando em casa e me mando Quem voltou, canta aí! Voltei! Fala GG 360! Toda a galera do Milhar de Santa Clara! Já tá no circuito, bem bom, curtindo o aniversário do Las Vargas e Vendos Num baile da Colômbia! O meu amigo Genésio Morão! Ele tem moral! Ele tem moral, ele tem moral! Tem moral, ele tem moral! Ele tem moral! É o Genésio Morão! Ele tem moral, ele tem moral! Fudeu, tô morado no futeiro! Se você ficar cansada, você desce e para um pouco! Vai na paradinha, bora, bora paradinha Vai na paradinha, vai na paradinha Toma, toma! Toma, 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 toma! Toma, toma, toma! Vai começar o combatinho Maniz Domingo DJ e Arindo Apertado da luxuosa carreta Diamante Light Meu irmão Ranguinho deu lancha Carnaval tem ela, tem ela, tem ela Diamante Light Bucetada nele Bucetada nele Bucetada nele Bucetada nele Bucetada nele Ela falou que gosta Escondidinho, ela falou que gosta Vem no sapatinho vai Só no sapatinho, só no sapatinho Só no sapatinho, só no sapatinho Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, que o Livinho vai te olhar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode O meu amigo Rogelinho, capa rodo o gol, mal criado Prepara tudo Rogelinho Sábado e domingo é lá no Guarajuba Eu quero ver um gol mal criado em Doide Atu Ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de bloque O que ela quer beber? Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Conhecida no Tuiuti Ela quer! Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra bandido Ela quer o seu conceito Ela quer o seu conceito Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Pancadão Chacal O animal toca tudo E aí E aí Obrigado.